Obrigado Sr. Presidente, cumprimento os peticionários e também as senhoras e os senhores deputados. Eu quando me apercebi que de facto esta plataforma podia vir à Assembleia da República, imediatamente achei que era oportuno poder fazer esta intervenção, acima de tudo enquanto alentejano. O Alentejo é uma das regiões do país que de facto não tem vivido por diferentes governos os investimentos de coesão, não do ponto de vista da política comunitária, porque de facto há regras comunitárias assim o exigem, é que regiões que tenham aumento de 75% do produto interno bruto na União haja uma redistribuição de fundos que complemente e que ajude essas regiões, mas o que é certo é que o deserto demográfico que estas regiões têm vindo a viver tem sido absolutamente dramático para aqueles que todos os dias habitamos nestes territórios. Eu não posso, para já, altamente sensibilizado à forma e ao modo como estes quatro alentejanos ou três alentejanos e um filho adotivo do Alentejo, eu penso que o doutor Manel Valadas, mas sei que vive o Alentejo de uma forma absolutamente apaixonada, mas relembrar uma questão que aconteceu há sensivelmente 10 anos e que o doutor Manel Valadas aqui introduziu. Há 10 anos a Plataforma Melhor Alentejo analisava dois investimentos grandes para o Alentejo, onde estava já o aeroporto de Beja, mas um deles onde estava a barragem do Pisão, que neste momento e ao final deste mês é lançado um concurso de 70 milhões de euros para uma reserva de água de 116 milhões de metros cúbicos, que nasce precisamente num exercício como aquele que estamos a fazer aqui. Também, e doutor Manel Valadas, mas em nome desta iniciativa de cidadãos, não posso deixar de falar numa questão, eu recordo-me que nessa apresentação eu era um jovem autarca com 27 anos, 27 ou 28 anos, e o senhor introduzia uma questão que era o desejo de uma desalinizadora no Alentejo. O que é certo é que ontem, precisamente ontem, o Ministro do Ambiente da República Portuguesa anuncia a construção de uma desalinizadora em Sines e anuncia também o procedimento concursal para uma iniciativa privada para a construção de uma desalinizadora no perímetro de rega do Mira. Sabe, aconteceu um investimento no plano de recuperação e exiliência português que visa o Alentejo, mas de facto o momento em que estas iniciativas devem ser tidas como momentos de respeito, mas acima de tudo para aqueles que em determinado momento da vida estamos na política, poder acreditar e fazer acreditar que estas questões são possíveis é um motivo de reforço, muitas vezes, ao desânimo que acontece em relação à forma como as desigualdades no território vão acontecendo. Parece-me perfeitamente, o Governo português fez uma opção estratégica de investir 120 milhões de euros no Corredor do Sul. Eu acho que a forma como a representação partidária aqui está a acontecer permite dizer que foi um investimento que foi decidido em convergência de várias visões e ideologias políticas, mas de facto esta dinamização do corredor das linhas Beja-Funcheira, mas também Casa Branca-Beja, é extraordinariamente importante que possa acontecer. Sabemos que a Casa Branca-Beja está prevista no PT 2030, em funções anteriores, coincidia bem aquilo que era a dimensão da aplicação de fundos comunitários à ferrovia, são 90 milhões de euros que estão inscritos no PT 2030, mas que devemos, a partir de momentos como este, responsabilizar-nos a todos nós na possibilidade de fazer possível que esta aplicação ou esta visão que está inscrita no Plano Nacional da Ferrovia se possa também tornar real através de uma reprogramação de fundos comunitários, seja no PT 2030. Eu duvido, espero que não aconteça no Plano de Recuperação e Resiliência, mas introduzirmos aqui um momento onde os deputados, os autarcas do Alentejo, se possam focar nesta dinamização e inscrição do PT 2030 para este troço que os senhores aqui nos apresentam. O aeroporto Beja, eu nunca disse isto publicamente, ou pelo menos da forma que eu vou dizer agora, claro que sim, os alentejanos e o interior do país deve ter a ambição, mas a verdadeira ambição, de lutar para que aquela infraestrutura possa ter um uso. Eu concordo com a análise do professor Dão, é muito... a forma simples, como o senhor aqui se apresenta, merece todo o meu respeito e eu acho que o respeito também dos deputados desta casa. E claramente, eu também vou citar um homem que me educou profissionalmente durante uns anos, que foi o Comandador Rui Nabeiro, e eu acho que é através de momentos como este que cada um de nós, independentemente das ideologias políticas ou partidárias, devemos ficar com um minuto dos nossos dias a pensar na dinamização do aeroporto Beja, mas também da inscrição deste projeto no PT 2030 para a dinamização da ferrovia numa zona de coesão com o meu ex-salentejo. Obrigado.